Isso. E touro? Touro. Existe uma grande estabilidade vindo a caminho para os taurinos, mas é importante também que você saia um pouco dessa rotina que você possa estar vivendo. Tá muito, de repente, muito preso, muito presa na mesma situação, tá paralisado ali. Dá uma mexida, dá uma movimentada, tá? Abra os caminhos da forma que você tem que fazer. O arcano 33 é o arcano da chave. Tá aqui, ó. Aliás, esse tarô é o meu, tá? Ah, é? É, eu desenvolvi esse tarô aqui. É o tarô cigano do Egito. Eu vou dar curso em breve, inclusive, o pessoal aí vai ficar atento, daqui a pouco vou falar sobre isso. Muito bom. E essa chave, ela fala o seguinte, se você quer abrir, se você de repente quer sair da escuridão, você precisa abrir as portas das suas emoções e fazer realmente aquilo que está te dando prazer. Fazer realmente aquilo que vai fazer com que você viva algo com uma certa intensidade e não ficar numa amorosidade, tá? Porque só assim você vai alcançar a prosperidade que você realmente merece e aquilo que você já plantou lá atrás, você vem acolher. Caso contrário, a sensação da prisão é muito ruim. E você pode ficar com raiva, estressado, ansioso, ansiosa, e essa ansiedade não vai te ajudar em nada, tá bom? Pra dinheiro aqui, existem algumas possibilidades pros taurinos e taurinas que estão nos assistindo de venda de imóvel, venda de algum bem que você precisa se desfazer pra poder fazer um dinheiro e investir em outras situações. Há também a possibilidade de você comprar algo se você já tem uma reserva, tá? Pesquise com calma, não vá abrindo qualquer porta e fazendo uma coisa aleatoriamente maluca, não, porque você pode se arrepender depois. Então, vá com calma, tranquilidade, há uma grande possibilidade de você se dar bem. Muito bom. Fazendo tudo friamente calculado. Opa! É isso aí. Sempre assim.